Quem conhece o canal sabe que a gente não fala muito em Karl Marx nesse canal. Significa que não seja importante a gente considerar este grande pensador, principalmente agora no tema que a gente está trazendo nos últimos vídeos, sobre metodologia de pesquisa. Pois bem, por que eu quero trazer a visão de Marx aqui? Para falar deste tema, porque simplesmente nós somos muito caros a ele, e nós somos muito caros ao método histórico dialético, por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não perceba o quanto isso está impregnado na nossa prática investigativa atual. Como assim? Bom, é importante dizer que mais do que a teoria sobre a forma como a sociedade se transforma ao longo da história, e uma grande teoria sobre isso, relacionando classes sociais com movimentos históricos, com questões de poder, Marx traz a construção de um modo de ver, de um modo de interpretar, de enxergar a realidade, que é algo que a gente carrega até hoje, que não só leva em consideração a história em si, mas que leva em consideração também a perspectiva de totalidade, para que a gente possa interpretar os fenômenos que a gente estuda. Isso significa que, para Marx, toda a produção de ideias, de representações da nossa consciência, ela está claramente, diretamente, intimamente ligada à história, aos processos históricos, e a matéria, a atividade material, a forma como os homens se relacionam na cultura, através da matéria, através das mercadorias dentro do capitalismo. Então, nesse sentido, as representações, o pensamento, as ideias, os conceitos, aparecem, todos eles, como uma emanação direta do nosso comportamento material, o que significa levar em consideração o momento histórico vivido, as forças produtivas dadas nessa realidade, e o processo que vai determinar a sua consequente transformação, e a partir daí também determinar as representações e as ideias que nós fazemos sobre essa realidade. Com essa perspectiva, a gente entende que o método marxista dialético revela para a gente o processo contraditório e complexo acerca dos nossos objetos de pesquisa, estudando, ao mesmo tempo, o contexto no qual os fenômenos ocorrem, mas também fugindo um pouco dessa formalidade, dessa questão mais de neutralidade. A história importa sim, as condições materiais importam sim, e a gente precisa levar isso em consideração na maneira como a gente faz a nossa pesquisa, na maneira como a gente conduz a análise. Sendo assim, o procedimento metodológico próprio dessa teoria consiste em que a gente parta do empírico, ou seja, dos fatos, apanhando as suas relações com outros fatos, com outros conjuntos empíricos, investigue a gene histórica desses fatos, ou seja, eles não estão dados simplesmente porque apareceram do nada, existe um processo histórico que os levou até aquele momento, e teve um processo de desenvolvimento e reconstrução de todo este processo. Sendo assim, não dá para ignorar que os fatos, eles são historicamente situados. Mais do que isso, a cada abordagem, os fatos são produtos de relações históricas crescentemente complexas e mediatizadas, e eles devem ser contextualizados de modo concreto, pensando principalmente no movimento histórico que permite com que eles aconteçam. A pesquisa, nesse sentido, ela deve aproximar-se do real, agarrando todos esses processos que simultaneamente geram os fatos, atrelando isso às particularidades internas de cada fato. Para Marx, a gente então percebe claramente como a ideia de fato não é igual à ideia de Durkheim de fato social como coisa, mas é muito mais complexo e que se modifica ao longo do tempo, ao longo dos processos e relações históricas. O que que esta forma de enxergar a realidade traz para a gente na nossa prática de pesquisa hoje? Pois bem, esse é um método que nos permite ir do abstrato ao concreto, justamente porque o concreto é concreto, porque ele é, dentro do pensamento dialético, a síntese de múltiplas determinações. Ou seja, tem um processo que leva àquela configuração final que merece ser estudado. Mais do que isso, revela-se a contradição e a complexidade acerca de cada objeto de pesquisa. E permite a gente, então, trabalhar com essa relação sujeito-objeto, justamente na base real que eles estão unificados na história. O nosso pensamento, então, passa a ocorrer através dessa atividade de reflexão do homem, do pesquisador, em seu conjunto. Não há um apartamento entre sujeito e objeto. Os dois fazem parte do mesmo momento histórico. Eles estão afetados pelos mesmos processos históricos. E, através da prática de pesquisa, através da relação pesquisador e pesquisado, vai se construindo uma relação. O que se constitui, então, através dessa relação é um sujeito objetivado e um objeto enquanto subjetivado. Ou seja, uma relação muito mais de troca e dialética em si. Em termos práticos, o que a gente tem a partir daí é que o objeto de pesquisa, ele, ao mesmo tempo que ele manifesta questões históricas, processos, questões materiais, ele também é a manifestação das relações sociais presentes nesse processo. Isso que a dialética nos traz. Então, a todo momento, a gente também pode fazer e deve fazer esse exercício ao discutir sobre a escolha do nosso objeto de pesquisa, ao defini-lo, ao construí-lo enquanto um objeto em si. A gente tem que fazer essa mediação dialética para entender o quanto nós, no nosso papel de sujeito, também interferimos e participamos deste processo. Ao mesmo tempo, o que relações sociais se manifestam na escolha desse objeto? O que a gente está deixando acontecer em termos materiais? Que relações de poder, que relações que vão levar à estagnação ou à transformação a partir das forças que mobilizam neste processo de pesquisa estão em jogo? E fazer um exercício crítico, obviamente, dessa nossa relação, o quanto a própria pesquisa em si, ela também não é um agente que contribui para um movimento dessa totalidade e para onde que ela está contribuindo, se é para manutenção ou se é para transformação social.